Boa noite. Completas terça-feira. Vinde-o a Deus em meu auxílio. Socorre-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Ato de Contrição Irmãos, chegando ao final desta jornada que Deus nos concedeu, reconheçamos sinceramente nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha culpa, minha tão grande culpa. E peço, ó Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Ó Cristo, dia e esplendor, na treva ou oculto aclarais, sois luz de luz, nós o cremos, luz aos fiéis anunciais. Guardai-nos, Deus, nesta noite. Velai do céu o nosso sono. Vós, na paz, descansemos em um tranquilo abandono. Se os olhos pesam de sono, vele fiel nossa mente. A vossa destra proteja quem vos amou fielmente. Defensor nosso, atendei-nos. Freai os planos malvados. No bem guiai vossos servos, com vossos sangue comprados. Ó Cristo, rei piedoso, a vós e ao Pai toda glória. Com o Espírito Santo, eterna honra e vitória. Não escondais vossa face de mim, porque em vós coloquei a esperança. Não escondais vossa face de mim, porque em vós coloquei a esperança. Ó Senhor, escutai minha prece. Ó meu Deus, atendi minha súplica. Respondi-me, ó vós e o fiel. Escutai-me por vossa justiça. Não chameis vosso servo a juízo, pois diante da vossa presença não é justo nenhum dos viventes. O inimigo persegue a minha alma. Ele esmaga no chão minha vida e me faz habitante das trevas. Como aquele que há muito morreram, já em mim o alento se extingue. O coração se comprime em meu peito. Eu me lembro dos dias de outrora e repasso as vossas ações, recordando os vossos prodígios. Para vós minhas mãos eu estendo. Minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta e sem água. Escutai-me depressa, Senhor. O Espírito em mim desfalece. Não escondais vossa face de mim. Se o fizerdes, já posso contar-me entre aqueles que descem a cova. Fazei-me cedo sentir vosso amor, porque em vós coloquei a esperança. Indicai-me o caminho a seguir, pois a vós eu elevo a minha alma. Libertai-me dos meus inimigos, porque sois meu refúgio, Senhor. Vossa vontade é ensinar-me a cumprir, porque sois o meu Deus e Senhor. Vosso Espírito bom me dirija e me guie por terra bem plana. Por vosso nome e por vosso amor, conservai, renovai minha vida. Pela vossa justiça e clemência, arrancai a minha alma da angústia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Não escondais vossa face de mim, porque em vós coloquei a esperança. Não escondais vossa face de mim, porque em vós coloquei a esperança. Sede sobres e vigilantes. O vosso adversário, o diabo, rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Resistire firmes na fé. Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu espírito. Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu espírito. Vós sois o Deus fiel, que salvastes vosso povo. Eu entrego o meu... Salvai-nos, ó Senhor, quando velhamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com o Cristo. Nosso corpo repousa em sua paz. Salvai-nos, Senhor, quando velhamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com o Cristo. Nosso corpo repousa em sua paz. Deixai agora o vosso servo ir em paz, conforme prometesteis ao Senhor. Pois meus olhos virão vossa salvação, que preparasteis ante a face das nações. Uma luz que brilhará para os gentios e para a glória de Israel, vosso povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salvai-nos, ó Senhor, quando velhamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com o Cristo. Nosso corpo repousa em sua paz. Salvai-nos, Senhor, quando velhamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com o Cristo. Nosso corpo repousa em sua paz. Iluminai, Senhor, essa noite e fazei-nos dormir tranquilamente, para que, em vosso nome, nos levantemos alegres ao clarear do novo dia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila e, no fim da vida, uma morte santa. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas e em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem Gloriosa e Bendita.